Também as mães foram lesadas aqui na escola, na secretaria, ou seja, na secretaria, por essas duas pessoas que trabalham aí, duas funcionárias. E as mães estão reivindicando também os seus direitos. Eu também fui uma delas que trouxe documentação aí, né, para matricular a minha filha e o meu filho, ano passado. E só se encontrou o documento do meu filho, da minha filha já faltou. Nós estamos reivindicando a saída dessas pessoas daqui do colégio, né, era a direção, já que ele já tirou o diretor que a gente estava querendo aqui, já colocou outro, tudo bem. Mas nós não quer mais as duas que eram antes aqui. E eu quero perguntar para o prefeito se é ele que manda no vereador Hilde ou é o Hilde que manda nele. É só isso que eu quero perguntar para ele. Porque tudo isso que a gente está fazendo aqui é o Hilde. E o Hilde ele manda lá na comunidade do Flechal, não aqui na nossa. É só isso que eu quero perguntar para ele. Prefeito, pelo amor de Deus, eu quero que o senhor venha aqui e olhe pelo lado do povo, que ninguém não vai lhe apedrejar. Ninguém não vai dizer, ah, porque é isso, aquilo, então venha conosco aqui, venha realizar o sonho do povo. Como o senhor disse, quando o senhor quis se eleger, o senhor pediu a ajuda do povo, vinha de casa em casa pedindo. Nós estamos reivindicando a saída dessas pessoas daqui do colégio, né? Era a direção, já que ele já tirou o diretor que a gente estava querendo aqui, já colocou outro, tudo bem. Mas nós não quer mais as duas que eram antes aqui. E eu quero perguntar para o prefeito se é ele que manda no vereador Hilde ou é o Hilde que manda nele. É só isso que eu quero perguntar para ele. Porque tudo isso que a gente está fazendo aqui é o Hilde. E o Hilde ele manda lá na comunidade do Flechal, não aqui na nossa. É só isso que eu quero perguntar para ele. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto